Olá, meus queridos amigos, venho aqui partilhar novamente convosco a minha encomenda, que chegou! Então, hoje vou mesmo aqui abrir, assim. É tão fácil abrir esta encomenda, é só isto, pronto. Então, o que é que eu encomendei desta vez? Novidades, novidades, pronto, temos aqui o esfoliante, chama-se Spa do Terra, esfoliante, body scrub, todos os anos experimentais, pronto, um óleo de coco fraccionado, eu mando sempre vir. Também vou experimentar o desotrizante do Terra, isto não está muito claro, se vocês conseguem ver mais fácil. Eu uso desotrizante. Isto também é novo, que é a loção. Sabe que isto era maior? Eu não tenho o hábito nem de ver a quantidade. Então, pronto, hoje fica-se surpreendida. O cheiro desta loção é do Citrus Bliss, que é uma mistura de óleos essenciais que a do Terra fez para nos animar para elevar o nosso amor. Vamos lá ver então. Este cheirinho é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Adoro, adoro. Espero que esteja, acho que sim, posso ver bem, não está? Agora, a seguir, pasta dentes, não é? O play sempre. Isto também é novidade, que este mês estava com desconto, e são os probióticos para criança. Neste caso é para mim. E para pessoas que tenham dificuldade em engolir, porque penso que isto venha em sequetas, não é em cápsulas. E, não sei se sabem, mas vou explicar o que é que fazem os probióticos. Os probióticos ajudam-nos a manter uma flora intestinal saudável. Bem assim. Isto é só para tomar um bocadinho da refeição. Hummm. Hummm. E é de morango, melão. Sim, o sabor é de morango e melão. Hummm. Que nós precisamos de ter bactérias boas. E os probióticos vão ajudar nesse sentido. Meus queridos amigos, estou aqui novamente para retificar que isto é indicado para crianças, não é? E para pessoas que tenham dificuldade em engolir comprimidos. Ou então para quem é gozo. Ou para quem quer experimentar. Isto dá para todas as pessoas. Na Duterra também existem os probióticos para adultos. Mas eu aproveitei a promoção deste mês. E, meus queridos amigos, isto parece um doce. Eu estou a adorar. Vocês tenham cuidado para não deixar isto... Ai, ia deixando cair. Não deixem isto ao pé das vossas crianças, senão elas tomam os probióticos todos. Ai, isto é mesmo doce. Isto é bom. Sabe a morango? E faz-me lembrar aqueles doces. Eu não me recordo de nome. Mas que nós colocávamos na boca e fazia aqueles talinhos. Ih, sabia a morango. Agora, vem aqui a caixinha. Uma caixinha. Uma caixinha que deve vir aqui os óleos essenciais. Então vamos lá abrir a caixinha. Pois é, cheia de óleos essenciais. Então, 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 então. Vamos lá. Tirei logo os óleos novos que eu nunca experimentei. Que é o cardamom. E o cedarwood. O cedarwood, a nível emocional, vai nos ajudar a trabalhar com as outras pessoas. Se vocês estão cansados de trabalhar sozinhas e sabem que precisam de trabalhar com os outros, O cedarwood é ótimo porque vai-vos ajudar a confiar nos outros. Nos outros. Vai ajudá-los a confiar nas pessoas à vossa volta, na vossa família, naquelas pessoas que vocês sabem que podem confiar. Mas vai criar mais fortes esses laços que vocês têm com as pessoas. E vai-vos também fazer sentir mais confortáveis em estar com as outras pessoas, no relacionamento com as outras pessoas. E que não precisam de estar sozinhos para seguir com o vosso propósito. É mais ou menos isto. Agora em relação ao cardamomo, o cardamomo vai-nos ajudar a lidar com as nossas emoções, com as nossas emoções de raiva. E vamos deixar de responsabilizar os outros por aquilo que nós sentimos pelas nossas emoções. E com isto vamos conseguir ganhar o poder, saber que temos o poder sobre as nossas emoções. E vamos ficar mais equilibrados, mais em paz. E claro que vamos nos sentir muito melhor, não é? Pronto, a seguir, o que é que vem a seguir? Bom, limão, eu peço sempre. Preciso sempre ter o limão em casa. Poder também o air, também faz parte dos 10 óleos essenciais. É sempre importante ter em stock. Este também é um óleo novo para mim, que é o Terra Shield. E aproveitei para encomendar já, porque estamos a chegar ao verão, estamos a chegar à altura dos mosquitos. E é ótimo para nos proteger dos mosquitos. Para nos proteger, também a nível energético, não é? Porque também existem, digamos assim, insetos. Estou a fazer aqui uma comparação, mas pronto. Energias negativas, algo que queira nos tirar da nossa energia, do nosso cítrio. Também é ótimo para isso. A seguir, o balance. Ah, isto é... Espera aí, isto é a oferta. Isto é a oferta. Espera aí que eu já vos falo das ofertas. Pronto, o peppermint também. Ah, isto foi o trio. Foi o trio que eu mandei vir. Mandei vir o trio também, que além de ser mais barato, faz sempre falta na minha casa. Faz parte também do kit dos 10 óleos essenciais. E já falei sobre eles noutros vídeos. Então... Ah, e mandei vir também este óleo essencial, que é um blend. Que é o Purify e ajuda-nos a limpar os espaços. A limpar as energias negativas. Que eu também não tinha experimentado e que também vai fazer maravilhas. Pronto. Agora vamos aqui aos óleos de oferta. Porque este mês a Duterra está com uma promoção espetacular com a oferta de 3 óleos essenciais. Pronto. Eu ganhei 4, não é? Porque quem já está na Duterra e faz uma encomenda de 125 PVs, ganha sempre um óleo essencial extra. E este mês ganhámos a Mulaleuca. Em blend. Em blend é em blend. Em roll-on. Em que é muito simples para utilizar. Já está diluído e é só colocar. Ai, eu também adoro o cheiro de Mulaleuca também. Pronto. Então, quais foram os 3 óleos da oferta? O Balance. O Aroma Touch. E... O Pass Dance. O Pass Dance vai nos ajudar com as dores, com as tensões musculares. em que podemos colocar à volta do pescoço, podemos colocar onde sentirmos tensão. E é um blend, pronto. Um blend que é uma mistura de óleos essenciais e já vem em roll-on também. É muito mais fácil de aplicar. Mas... Se não, vocês também poderiam fazer os vossos roll-ons. Depois temos o Aroma Touch, que também vai nos ajudar a relaxar o nosso corpo. É ótimo para a massagem. É ótimo para a circulação. E ao relaxar-nos, também vai relaxar a nossa mente. É maravilhoso. Também ainda não experimentei. Eu vou experimentar. E... O Balance. O Balance. O maravilhoso Balance que eu adoro. E que eu também tenho sempre em stock. E também nos ajuda a equilibrar as emoções. A enraizar. Que é estarmos mais no nosso centro. A acalmar os pensamentos. Portanto, eu adoro este óleo também. Portanto, meus queridos amigos. Assim partilho a minha encomenda. E... Para quem ainda não entrou para a do Terra. E... Quer entrar e sente em sintonia comigo. Já sabem que é só falarem comigo. E este mês. Ao adquirirem o kit Home Essencial. Também vão ganhar estes 3 óleos essenciais. E pronto, meus queridos amigos. Por hoje ficamos por aqui. Mas despeço-me sempre com muito amor no coração. Que é o que eu vos desejo também. E... Um grande beijão. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.